Minha vida e meu mundo Estão vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em te escrever Volto em que eu te quero em luzes de... Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São um retrato, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Com essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudades Você vai ouvir Minha declaração Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Hoje eu me encontrei no carro Um bilhete de motel Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você